Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juscinara e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de vlog de crochê. Sabadamos, pessoal, mais um sábado por aqui, né? Como eu sempre falo, sábado eu consigo gravar os vídeos. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar um pouco aí do vlog de produção de porta-pratos, tá bom? Estou produzindo alguns porta-pratos, né? Estou fazendo as bases e tudo e quero convidar vocês para vir acompanhar aí meu trabalho comigo, tá bom? Vou estar gravando um pouco aí do vlog da produção e depois eu vou estar mostrando eles quando já estiverem prontos. Então é isso, vem comigo. Para quem não é inscrito, eu quero te convidar para se inscrever, deixar o like, interagir aqui no meu canal, tá bom? E fazer parte aí deste canal de vlog de crochê. E é isso, eu vou estar mostrando agora um pouco da produção. Pessoal, então vamos lá. Eu estou com as florzinhas aqui prontas, né? Vou estar mostrando para vocês do porta-pratos que eu vou fazer. Eu estou com esses modelinhos aqui, ó, com esses vermelhinhos, essas vermelhinhas. Cata-vento, né? As florzinhas cata-vento. Tem a vídeo-aula aqui no canal, tá bom? Ver se está deixando na descrição. E tá assim, ó, né? Eu fiz seis vermelhinhas somente, né? Para mim está fazendo um porta-prato, puxado somente para o vermelho. Então, eu vou utilizar seis florzinhas, né? Para dar o tamanho certinho aí do porta-prato. E vou fazer também, eu tenho que encapar aqui essa partezinha verde, né? Igual essa daqui, nessas daqui ainda. Mas vai ficar assim, ó. Uma mescladinha e outra nessa cor bege. Aí mais uma mescladinha, mais uma nessa cor, mais uma nessa e nessa. Aí totalizando três florzinhas mescladas e três begezinhas, né? Cor salmão. E vai ficar assim. Eu acredito que vai ficar muito bonito, porque combina, né? Aqui já tem um pouco de begezinho também. Então, eu acredito que vai ficar uma combinação muito linda aí. Igual eu sempre falo para vocês, pessoal, tem que intercalar as cores, né? Antes eu fazia somente de uma cor. Igual esse aqui vermelho que eu vou fazer. Mas aí eu tive essa ideia de ir mesclando as cores. Fica muito lindo o destaque. Dá um outro foco, né? Na produção. De duas cores de florzinhas. Igual essas daqui eu vou tentar combinar. Porque já é uma cor meio puxadinha para a outra, né? Mas não teria nenhum problema se eu colocasse uma cor forte aqui também, como se fosse um roxinho, né? Vai dar o destaque. Mas eu só acredito que essa cor aqui vai ficar bem bonita. E eu vou fazer também... Essas daqui já estão passadas o verdinho, né? Vou estar fazendo assim, ó. Essa mesclagem dessas duas cores também. Estou ansiosa para o resultado. Porque nessas cores assim eu nunca tinha feito, tá, pessoal? Eu já fiz azul com vermelho, laranjado com vermelho. E toda cor que coloca o vermelho no meio é vendo não acerta, né? As pessoas gostam muito da cor vermelha, pessoal. Então, a vermelha é um destaque lindo aí para fazer com muitas outras cores. Variedade, né? Fica aberta muitas cores aí. E nessa combinação de hoje eu vou estar colocando assim, né? Assim. Uma vermelha. Uma mescladinha. Outra vermelha. Outra mescladinha. Outra vermelha. Outra mescladinha. Desse jeito assim vai ficar, né? A montagem aí do porta-prato. Olha que lindo, pessoal. Vai ficar um resultado lindo, né? Então, eu quero finalizar esses três porta-prato. Eu gravei outro vlog de porta-prato, pessoal, que eu fiz em outro dia, nem em outra... Um tempinho aí atrás já. Eu já vendi, pessoal. Todos, pode se dizer, né? Daquela produção. Eu vou estar deixando o link aqui abaixo, tá bom? Do vídeo que eu mostrei. Um vlogzinho e mostrei eles prontos depois, né? E já vendi. Sobrou apenas dois, né? Daquele vlog que eu fiz. Que eu vou estar mostrando no final os dois aqui nesse... Junto com esses daqui, né? Quando tiver pronto. Mas pra quem ficou curioso aí pra ver que cores que eu usei nos outros, pode acessar aqui no link, tá bom? Eu acredito que vou estar deixando na tela final também, pra quem quiser acessar, tá? E agora eu vou estar focando pra produzir mais aí. Pessoal, eu já fiz uma basezinha também, né? Que é a parte que vai ficar do fundo aí do porta-prato. Ó, eu te dizer... Fiz, ó, essa fileira aqui, né? Toda abertinha assim. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Fileirinhas assim, ó. Todas com aumento aqui, né? Começou com três, quatro, cinco, seis, sete. Sempre com aumento, né? Trazendo sete pontos altos no final. Vou estar fazendo as outras basezinhas, pessoal. E depois eu volto com vocês. Pessoal, pra quem quiser vídeo-aula desses porta-pratos, né? Toda completinha, eu tenho aqui no canal também, tá, pessoal? Vou estar deixando na descrição, na tela final, tá bom? Fiquem à vontade, se quiser assistir. Igual eu falei, nesse vídeo vai ser um vlog somente, tá bom, pessoal? Que eu vou estar mostrando ele já pronto. Mas pra quem quiser interesse de aprender na vídeo-aula, eu vou estar deixando aqui na tela final, como eu havia dito, tá bom? Pessoal, então, fiz as três bases, né? Do fundo aí, dos porta-pratos. Fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis fileirinhas. Como vocês estão vendo, né? Essa primeira aqui eu fiz com oito pontos altos, com intervalo de uma correntinha. Na seguida, nos espacinhos, eu fiz três pontos altos, com separação de uma correntinha entre cada um, eu vou ficar todo o espacinho, três. No próximo, quatro, né? Que eu fiz um aumento, e o espacinho de uma correntinha. No próximo, cinco, com mais um aumento. No próximo, seis. E no próximo, sete. Ficando assim, ó. O redondinho, né? Que vai ser o fundinho do porta-prato. Vou estar fazendo, emendando as flores agora, né? Dando sequência aqui. E já volto com vocês, pra mostrar mais. Pessoal, então aqui, voltando novamente, né? Já terminei essa produção. E vou estar mostrando cada um aí, pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. E vamos lá. Vou mostrar um de cada vez, pra ficar mais, mais detalhado, né? Como que ficou cada um. Pessoal, então vamos, eu vou iniciar com esse vermelhinho aqui, né? Que é aquelas florzinhas vermelhas, que eu tinha mostrado no começo. Só as florzinhas. E aqui é o resultado do o porta-prato todo armadinho, né? Ficou o fundinho dele. Com seis florzinhas, né? Como eu sempre faço. Tem todo um detalhe aqui. Olha que lindeza. Muito lindo, né? Combinação de cor única, né? Que é só florzinhas somente vermelhas. Aqui em cima eu fiz o... A emendinha aqui, né? Na argolinha. Preferi não cobrir a argolinha dessa vez, né? Eu sempre faço ela cobertinha. Isso aqui eu resolvi deixar assim mesmo. E esse é o resultado. A fitinha aqui, né? Dá uma seguradinha. A fitinha na cor vermelha também. E vamos para o próximo. E esse é o próximo. Uma modelinha aí... Salmão, né? E essa cor... Mescadinha com rosa. Tem um pouco de salmão aqui também. Lindo. E... Nesse porta-prato, pessoal, eu preferi... Não colocar o verdinho. Para destacar somente as folhas... Flores... Flores mesmo, né? As flores... Sem o verde. Eu gostei do resultado. Ficou bem neutrosinho. Bem fraquinha a cor, né? Não ficou aquela cor forte. Aqui também eu coloquei... Fiz a emendinha aqui com essa florzinha, né? Essa cor da flor. Não encapei também. Os que eu fiz hoje todos eu não encapei. Essa argolinha aqui. Fiz esse detalhezinho aqui. A fitinha aqui também... Fiz com... Com a mesma cor da flor. Mescladinha. E eu gostei bastante. Com a cor bem clarinha, mas eu gostei do resultado. Deixa aqui nos comentários, tá bom? O que vocês acham mais bonito. Qual que vocês mais gostou. Ainda tem algumas outras cores que eu vou estar mostrando. Mas quero pedir o comentário de vocês aí no final do vídeo, tá bom? Tem essa cor azulzinha aqui também. Azul com o mesclado. Olha que lindo. Esse aqui eu já tinha pronto, tá, pessoal? Na minha ponta entrega. Não foi feita nessa remessa que eu fiz agora, né? Nessa remessa que eu fiz agora eu fiz só três. Esse aqui já tava pronto. Esses dois anteriores que eu mostrei foi o que eu fiz nessa remessa. Esse aqui já tava pronto na ponta entrega, né? É um dos que sobrou. Não foi vendido ainda, né? E esse aqui eu fiz com essas florzinhas azul e mesclado. Azul mesclado, né? Encapei, né? Olha, no lugarzinho de segurar aqui. Fundinho dele. Ficou bem lindinho o resultado pra... Para as pessoas que gostam de azul, né? O resultado bem lindo. Aqui eu optei por fazer tudo branco mesmo, né? Esse detalhezinho aqui. Ficou lindo. Aqui, ó, na alcinha, eu misturei as duas linhas. A linha branca e a azul, pra ficar essa mescladezinha linda, ó. Ficou as duas juntas, uma do lado da outra e fui fazendo as correntinhas. Mais uma produção, né, pessoal? Nessa produção aqui eu fiz o vermelho. Não foi o vermelho, não foi o mescladinho. Aqui eu fiz o detalhezinho, a barrinha é vermelhinha, né? Fundinho. Olha que lindo. Amei, né? Todas as produções aí. A gente fez igual aos outros. Sem encapar, né? Fitinha mescladinha. Lindo, lindo. Deixa aqui nos comentários, como eu falei, qual você achou mais bonito. E pra encerrar, eu vou mostrar esse aqui, que é o último, né? Esse aqui também já tem um tempo que eu tenho ele pronto na conta entrega. E eu fiz ele pensando nas cores da bandeira do Brasil. Mas eu acho que ele ficou com as cores muito cheguei, né, pessoal? Mas são as cores da bandeira, né? Tem um tempinho que eu tenho ele pronto aqui também. As cores deles ficou bem grandona também. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dele. E é isso, pessoal. Eu fiz uma outra produção, que eu já vendi a maioria. Eu vou estar deixando aqui na tela final o vídeo, tá bom? Pra quem quiser assistir. Os outros que eu já produzi, eu já vendi tudo, né? A maioria. Vou estar deixando aqui pra quem quiser assistir na tela final. E é isso. Pra quem gostou do vídeo, Quero te convidar pra se inscrever. Não sai desse vídeo sem deixar o like, tá bom? E o comentário. O que vocês acharam dessa produção. Tá bom, pessoal? Um abraço pra todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.